Com Deus me grito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato, um papo, eu bato, um tonto Eu tomo um drink, eu fico tonto Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato, um papo, eu bato, um tonto Eu tomo um drink, eu fico tonto Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um tapo, eu bato um ponto Eu tomo um drink e eu fico tanto Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto